Artigo 15. Todo ato de posse, investidura em função pública ou celebração de contrato de trabalho dos agentes públicos, referido no parágrafo único do artigo 11, deverá ser acompanhado da prestação de compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e pelo Código de Ética do órgão ou entidade, conforme o caso. Parágrafo único. Após seu encargo ou função pública que submeta à autoridade as normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal, deve ser precedida de consulta da autoridade à Comissão de Ética Pública acerca de situação que possa suscitar conflitos de interesse. Artigo 16. As Comissões de Ética não poderão excusar-se de proferir decisão sobre matéria de sua competência, alegando omissão do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, ou do Código de Ética do órgão ou entidade que, se existente, será suprida pela analogia e invocação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Parágrafo 1º. Havendo dúvida quanto à legalidade, a Comissão de Ética Competente deverá ouvir previamente a área jurídica do órgão ou entidade. Parágrafo 2º. Cumpre a CEP responder às consultas sobre aspectos éticos que lhe forem dirigidas pelas demais comissões de ética e pelos órgãos e entidades que integram o Executivo Federal, bem como pelos cidadãos e servidores que venham a ser indicados para ocupar cargo ou função abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal. Artigo 17. As Comissões de Ética, sempre que constatarem a possível ocorrência de ilícitos penais civis de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminharão cópia dos autos às autoridades competentes para apuração de tais fatos sem prejuízo das medidas de sua competência. Artigo 18. As decisões das Comissões de Ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido a sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em emenda e como a omissão dos nomes dos investigados divulgadas no sítio do próprio órgão, bem como remetidas à Comissão de Ética Pública. Artigo 19. Os trabalhos nas Comissões de Ética, de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 2º, são considerados relevantes e têm prioridades sobre as atribuições próprias dos cargos dos seus membros quando estes não atuarem com exclusividade na Comissão. Artigo 20. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal darão tratamento prioritário às solicitações de documentos necessários à instrução dos procedimentos de investigação instaurados pelas Comissões de Ética. Parágrafo 1º. Na hipótese de haver inobservância do dever funcional previsto no CAPUT, a Comissão de Ética adotará as providências previstas no inciso 3 do parágrafo 5º do artigo 12. Parágrafo 2º. As autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informação solicitada pelas Comissões de Ética. Artigo 21. A infração de natureza ética, cometida por membro de Comissão de Ética de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 2º, será apurada pela Comissão de Ética Pública. Artigo 22. A Comissão de Ética Pública manterá banco de dados, de sanções, aplicadas pelas Comissões de Ética de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 2º e de suas próprias sanções para fins de consulta pelos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal em caso de nomeação para cargo em comissão ou de alta relevância pública. Parágrafo único. O banco de dados referido neste artigo engloba as sanções aplicadas a qualquer dos agentes públicos mencionadas no parágrafo único do artigo 11 deste decreto. Artigo 23. Os representantes das Comissões de Ética de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 2º atuarão como elementos de ligação com a CEP que disporá em resolução própria sobre as atividades que deverão desenvolver para o cumprimento desse mistério. Artigo 24. As normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e do Código de Ética do órgão ou entidade aplicam-se no que couber as autoridades e agentes públicos neles referidos mesmo quando em gozo de licença. Artigo 25. Ficam rebogados os incisos 17, 19, 20, 21, 23 e 25 do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, os artigos 2º e 3º do Decreto de 26 de maio de 1999 que cria a Comissão de Ética Pública e os decretos de 30 de agosto de 2000 e de 18 de maio de 2001 que dispõem sobre a Comissão de Ética Pública. Artigo 26. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 1º de fevereiro de 2007, 186ª da Independência e 199ª da República. Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 22 de fevereiro de 2007.